Se os meus olhos negros fossem claros Talvez só a luz fizesse parte Talvez todo o medo vira a sarte Talvez todo o mundo me levasse até ao fundo disto E o meu peso nunca seria pesado Se os meus olhos negros fossem claros Tudo o que eu cortei seria mate Tudo aquilo que eu fiz seria raro E tudo o que eu fugi seria calmo E nada disto incomodava Porque a cor dos meus olhos seria clara Claro Se os meus olhos negros não me fossem Talvez todo o negro não me fosse Ouvesse um início onde eu par Se tudo o que eu vejo fosse mais claro Pois Talvez as questões virassem pontos E as dúvidas, certeza se a almofada Não fosse enchida só de interrogações Pois Talvez assim se crescem sem respostas Vou enchendo a almofada com perguntas para dizer Se os meus olhos negros fossem Fossem claros Se os meus olhos negros fossem Fossem clares Se os meus olhos negros fossem Fossem clares Se os meus olhos negros fossem Se os meus olhos negros fossem Se os meus olhos negros fossem Fossem clares Se os meus olhos negros fossem Fossem clares Se os meus olhos negros fossem Fossem clares Se os meus olhos negros fossem Se os meus atos negros fossem claro É incrível como tudo muda e sai Da linha daquilo que a gente queria E vais chorando Cresce como os outros, queres mais Mas nunca te vingas na tentativa E sais furado E em cada recomeço mesmo longe O cheiro do fracasso não te larga E é mais pesado O medo do que todo é seu contrário E a condição já nem é acertar É não ser um falhado E eu vou falhar, sei que vou falhar Eu sou o dia como que fez o meu futuro Aponta-me para os pés e eu fico parado Eu queria fazer algo que interessasse Mas nada tenho intenso e nada faz ter Logo a ideia é escrever sobre como Eu não consigo ter ideias para escrever Mas tudo é tão cinzente E talvez se os meus olhos fossem clares A luz me contagiasse Eu só peço pensar menos e quisesse sorrir mais Se os meus olhos fossem... Se os meus olhos negros 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 fossem... Música Mas se os meus olhos negros forem negros Os filtros nunca mudam em novembro Terá sempre mais tons do que segundos E lembrança que tudo se vai com o vento Mas se os meus olhos negros forem negros Os filtros nunca mudam em novembro Terá sempre mais tons do que segundos E lembrança que a seguir viram rebentos E lembrança que a seguir viram rebentos Mas se os meus olhos negros forem negros 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 forem negros forem negros forem negros Música Música